Oi gente, boa tarde. Eu vim aqui fazer um comunicado oficial em nome dos donos da Valley, tanto de Campo Grande como de Cuiabá, que nós estamos encerrando nossas atividades. Estamos fechando um ciclo aqui em Cuiabá. Com muito pesar, com muita tristeza, inclusive deles, por isso que eu vim falar em nome deles, que a gente está fechando a Valley. E vamos rescindir todos os nossos contratos. É muito triste, mas infelizmente é o que a pandemia nos trouxe. A gente não tem uma previsão de volta, então infelizmente a gente não tem mais como suportar isso. E a gente vai estar encerrando nossas atividades, vamos estar fazendo a rescisão de todos nós. Eu venho por meio deles, através deles, pedido deles, agradecer a todos vocês, João, todos os 35 funcionários que a gente tem hoje no grupo, na família Valley, por todos esses anos. São oito anos de Valley, 12 anos de Valley, de sucesso, que vem de Campo Grande, que depois veio para Cuiabá, e aí a gente tem oito anos de Valley, de muito sucesso, passamos por várias coisas, né? E eu só venho aqui para agradecer em nome deles, deixar esse comunicado triste para vocês. Eu vou estar passando informações, qualquer coisa podem ir para em contato comigo. Muito bom. Obrigada.